Saudações, família de apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul, sou Rafael Muscoff, direto aqui da Terra dos Poetas, Santiago do Boqueirão, Rio Grande do Sul. E, especialmente aqui na nossa Semana Farroupilha 2022, tenho a honra hoje de estar com esses guris de ouro aqui, esses grandes artistas do nosso Rio Grande do Sul. Sou Zé Leandro, que é uma grande honraria e um irmão de coração que eu já acompanhava o seu trabalho pelas redes há muitos anos, em outros grupos também. E também ele conhece o nosso trabalho na página Apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul. Bem-vindos à nossa família. Pessoal, antes de mais nada, não esqueçam, compartilhem, curtam os seus amigos, ativem o sininho para receber as notificações do meu canal Rafael Muscoff. Agora, o seu Zé Leandro vai contar um resumo, pessoal, da sua vida, quando iniciou, o que que levou o senhor a entrar no mundo da música, artista, algo mais grande na condição do senhor, assim também, sua primeira composição, e também o primeiro instrumento que o senhor teria tocado. Então, eu passo a palavra, um grande honra, bem-vindo, por bom. A todos que acompanham, apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul, eu também sou um dos seguidores da página, um dos quase 150 mil, e é uma alegria de conhecer pessoalmente, a gente que já, desde antes de eu ingressar, acho que no chiquito, a gente já não veio pra se conversar. Então, eu comecei em Cruz Alta, com aproximadamente uns 6 anos de idade, meu pai era acordeonista, foi um dos primeiros acordeonistas dos anos de ouro, e nesse período eu tocava com ele, nas festinhas, festivais, essas coisas antinhas, com uma coxilha, piada, foi um dos festivais aí que também, e deu uma projeção ali, naquela região de Cruz Alta, depois eu fui pra o grupo Os Maiká, Os Maiká, lá na cidade de Cruz Alta, que era a mené dos Maiká, daí o pai era muito amigo dos Maiká, e falaram, ah, teu cara tá cantando bastante e tal, o que tu acha que deve levar um rio? E dali pra frente só foi, né? Eu tenho uma passagem de sorte, que eu digo, né, porque eu não sou um grande músico, sou um cantor, como todos os outros, não tenho nada de diferente, mas eu tive a sorte de ter sido convidado pra participar de alguns grupos grandes no estado, né? Depois dos Maikás, eu fui pro grupo Os Chahuas, depois dos Chahuas, eu fui pros Garocio, pro Raça Canteira, que era um grupo que o Ayrton Machado criou, pra mim os bairros dos Garocio ouro, né? Esse grupo durou 3 anos, nesse período, todo que ele durou, em 3 anos, ele foi sempre abrindo o bairro pros Garocio ouro. Inclusive aqui no CTG, com o Chile de Bona, nós ficamos uma semana favorita inteira acampados aqui, em 1995, com o Raça Campeira. Então, a nossa semana favorita, ela começou em Quaraí, foi o nosso lançamento, em 1995, tocamos 2 dias em Quaraí, quase 5 dias aqui, com o Chile, e depois terminamos a semana favorita daquele ano, em Cacique. Do Raça Campeira, fui pros Garocio ouro, gravei, participei do CD de hoje, dos Garocio ouro, o meu para o sul. Depois, dos Garocio, o Bando Gaúcho, o Amaro Pérez, que é o de Serrano, que montou o seu grupo. Aí depois, João Luiz Correia, Tia Barbaridade, não Tia Barbaridade, eu alinquei uma carreira solo, um estilo não gaúcho, e graças a Deus, não deu certo. Depois, eu fui para o litoral, também, numa linha que não era tão gaúcha, e depois, fui com o Tcheguri, com o Chiquito e o Bodoneio, com o Chiquito e o Bodoneio, com os quatro galvérios, e hoje estamos aqui, com o projeto, Zé Leandro e Grupo Pago Sul, praticamente, nos três anos, trabalhando no Zoom, porque veio a pandemia, mas enfim, com lives, apresentação em podcast, e tal, o nosso trabalho ainda ficou registrado, nesse período. E hoje estamos aí, estamos tocando a música do Rio Grande do Sul, tentando levar na melhor maneira possível, porque a música é uma forma, hoje, de tu expressar a alegria, e levar a alegria para as pessoas, de uma maneira universal, independente do estilo, do artista e tal, enfim, nós optamos, o Zé Leandro optou, por o estilo delochesco, e, graças a Deus, estamos aí, entrando no mercado, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, com esse recomeço, vamos dizer assim, e onde nós estamos tocando, graças a Deus, estamos voltando aqui, o Chiquito e o Devon, hoje, é um exemplo, tocamos duas vezes, hoje é a terceira, esperamos que hoje, seja a porta para a quarta oportunidade, para você que nos assiste aí, com os apaixonados, por nós, Rio Grande do Sul, pode acompanhar o Zé Leandro também, no Instagram, arroba Zé Leandro, cantor oficial, o YouTube também, a mesma coisa, e o Facebook também, nós estamos sempre, divulgando a nossa agenda, o nosso trabalho, estamos sempre tentando atualizar, com vídeos, com música, nas nossas páginas, para que o pessoal, interaja com a gente, possa conhecer um pouco mais, da nossa história, do nosso trabalho, hoje, graças a Deus, a internet, é um meio, uma ferramenta, bem preciosa, para a gente, e oportunidades, como a rua, tem viajado, todo o escado, contando a história, do Rio Grande do Sul, entrevistando algumas personalidades, alguns artistas, patrões, CDG, conhecendo um pouco mais, da história, é uma riqueza, grande para nós, isso, nós estamos precisando, disso hoje, porque a nossa cultura, infelizmente, está se perdendo, e cada um, que vem, querendo semear, um pouquinho, disso aqui, ou ali, já nos ajuda, a levar o nosso trabalho, um pouquinho mais adiante, certo? O mais, é isso, não temos, eu sou mais, a gente é mais, forte, cantando, que falando, né? O negócio de falar, não é muito comigo, não. E hoje, eu tenho aqui, dois dos músicos, que integram o grupo para o sul, né? O Giovanni Cendron, o acordeonista, 20 anos de idade, a Japinha, do acordeon, o apelido dele, Japinha, não sei, Japinha, e deu certo, Japinha do acordeon, lá de Porto União, Santa Catarina, aqui, o contrabaxista, o Chico Carillon, Chico Carillon, conhece o Chico, acho que é da família, o amor conhecido, o meu Carillon, o Chico, ele tem família em todo o Brasil, além da família que ele tem, o Brasil, eu, um dos músicos aí, também, passou por grandes nomes da música, vários nomes da música, Ponte, é, oi, 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 e eu tenho o privilégio hoje, de ter comigo, músicos talentosos, e que gostam, o que fazem, na guitarra tem o Eurids Júnior, Eurids Júnior, ele, o Serranos também, o João dos Corrêa, o baterista, ele, foi fundador de um grupo chamado Sarandrino Rio Grande, né, e é meu parceiro, meu sócio, é, na parte musical, é isso, né, e nas vendas, o Claudinho Frescura que é da Estúdio Z Produções depois eu te dou os contatos, vai botar ali no rotapé, tenho certeza, na edição do teu vídeo para o pessoal ficar sabendo como contratar Zé Leandro e Grupo Pagosul Perfeito Muito importante, obrigado a Zé Leandro, e também eu deixo, como sempre, as porteiras abertas para o nosso nosso galpão virtual, que é a nossa família apaixonada pelo nosso grande sul onde começou uma história de abril de 2014 e graças a Deus grandes amigos que têm chegado ali na nossa família, eu trato como uma família como patrão, trato a estratégia de uma família então o senhor também já deve ter acompanhado que a gente é exclusivamente esse trato de tradição cultura e história do sábio eu invoco muito na história do grande sul, como você já viu camperei vários locais, uso minhas séries acima de tudo é esse amor mas eu estava falando hoje do patrão a essência do bom na uxa e da gaúcha não é por estar só puxado em 24 horas nem por usar uma alimentação de poderes de ouro, de diamante de sede, de prata e tal mas sim aqui, ela está aqui dentro então esses são os nossos princípios que a gente carrega traçados ali de herança familiar dentro dos nossos pais dentro dos nossos avós e eu fico muito faceiro, contente de levar isso levar o trabalho de vocês músicos, artistas levar para as crianças, a juventude muita coisa que eles não conhecem a história principalmente grandes artefatos, grandes locais grandes descobertas que muitos não tiveram oportunidade mas hoje graças a gente falou também as nossas redes sociais que chegaram para fazer a diferença e que também eu cheguei a conhecer o senhor ele lá, o patrão nosso amigo João Alberto aqui uma piazada aqui então facilitou muito nós o levamos para outros países além de fronteiras então eu sou muito grato a isso e contem então com a nossa família novamente que estão apaixonados divulguem o trabalho de vocês as novidades, lançamentos o vídeo do Sorteio do Futuro pode passar para o meu privado o Sorteio em contato também ficarei muito contente como tem de muitos sites cantores ali João dos Coreia, Marenco o pessoal dos monarques gente que encontra o Buenache no baile de Santa Maria no Sorteio em geral então cara quando eu vi hoje ônibus aqui eu vi isso né meu parceiro lá Zé Leandritch olha só o que é as as escradas do destino que a gente fala então a gente anda para lá anda para cá fica naquela vamos nos encontrar e tal mas aí Deus e mais a força do universo conspira e no final sabe o Buenache e aí o cara eu como sou um meio de comunicação e divulgação de vocês o trabalho de vocês apreciador acho que volto vocês por aqui então até chegou a me dar a emoção é alegria mesmo e é muito bom isso em raíça fortalece nosso amor pela tradição cultura e história do Buenche Buenche como tu disse então cantem e encantem agora eu quero que tu deixe uma música uma prosa e algo assim também como o time na finaleira nessa juventude a vir mais para o mundo tradicionalista o mundo de vocês artistas grandes talentos grandes estrelas do nosso estado então agradecer mais uma vez a oportunidade que é nos dada de participar e mostrar o nosso trabalho além fronteiras e a juventude que não conhece a cultura e o tradicionalismo se informe nas suas cidades na sua região com certeza deve ter um CPG chega lá que a porta com certeza vai estar aberta sem tramela e as pessoas que estão ali são pessoas de bem que prezam pela cultura pela família e é um ambiente onde você é bem recebido em todos os cantos do mundo onde sabemos que tem CPG existe hospitalidade irmandade e claro respeito e amor ao próximo certo? conheçam o CPG conheçam a nossa cultura Zé Leandro e Grupo Pagosul e esta música está no Spotify e em todas as plataformas digitais e chama Mania de Cantador e a Vestigeia Do I charm Música Tchau. 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 Tchau.